Tuque Chips Fala galera do Tuque Chips, eu sou a Bianca Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu trouxe um truque e nesse truque você vai tirar aquilo que gasta muito a sua bateria E eu te garanto que vai funcionar Mas antes não esquece de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal E no truque de hoje a gente vai fazer no Samsung Galaxy A51 E pra você que ainda não garantiu o seu smartphone novo eu vou deixar o link aí na descrição Pra você também economizar na hora de fazer a sua compra E a primeira coisa que você vai fazer é entrar nas suas configurações Você desce lá embaixo e clica aqui em assistência do aparelho e bateria Clica aqui em bateria, clica aqui em cima E aqui embaixo vão aparecer pra vocês os aplicativos e a porcentagem A quantidade de bateria que eles estão gastando, que eles estão consumindo E aqui é desde a última carga e aqui é dos últimos sete dias A quantidade de bateria aqui embaixo vão aparecer os aplicativos Por que que no meu smartphone não apareceu os aplicativos? Porque esse smartphone a gente usa aqui no estúdio pra testes Então a gente não utiliza muito eles apenas pra fazer testes Por isso que não tem nenhum aplicativo aqui Mas guarda na sua memória o aplicativo que tá consumindo mais sua bateria Vamos supor que é o Pub que tá consumindo mais a minha bateria Eu clico e pressiono em cima dele Clica nesse izinho aqui que é as informações do aplicativo Agora clica aqui em bateria, permitir atividade em segundo plano Você vai e desativa isso aqui Beleza, eu sei que isso vai economizar minha bateria, mas por quê? Vamos supor que eu entrei no Pub Agora eu vou sair do Pub e eu vou fechar o Pub aqui Eu vou limpar aqui o Pub, limpei Pronto, ele não vai estar utilizando mais da minha bateria Porque ele está fechado, tecnicamente fechado Mas se ele estiver em atividade em segundo plano Ele ainda vai gastar a sua bateria Mesmo ele estando fechado E nisso em todos os seus aplicativos Você entra aí e vê qual é o aplicativo que tá consumindo mais da sua bateria E faz isso Mas tem um porém apenas de você tirar a atividade em segundo plano Se você quer receber notificação desse aplicativo Por exemplo, não faça isso com o WhatsApp Porque quando uma pessoa manda mensagem pra você Você espera receber a notificação pra você saber que chegou uma mensagem pra você E se você desativar o segundo plano Provavelmente não vão aparecer as notificações pra você Mas se você é uma pessoa como eu Que não se importa, por exemplo, no Pub ou Subsurf De não chegar notificação Pra mim, beleza Pra mim é tranquilo Porque eu vou entrar neles normalmente O segundo plano estando desativado Vai economizar mais da minha bateria Então pra mim é tranquilo Mas antes de finalizar o vídeo Não esquece de deixar aquele like E se inscrever no nosso canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo